vamos trocar o chip do motorola s5 desligue o aparelho selecione o chip desejado e insira a ferramenta de remoção da gaveta no orifício lateral puxe lentamente mude a posição do aparelho para ficar virado para cima remova o chip desejado faça a colocação do novo chip posicione a gaveta com a janela lateral do gabinete insira lentamente pressionando lentamente finalizando fica rente com a lateral do gabinete liga o aparelho e está concluído o o o o o o o